Piatra, chega no portal, tô com dois corações e meio. Boa, 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 vou tentar dormir aqui, véi. Não, 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 Delete! Minecraft mais, as galinhas dropam itens OPs. Hoje eu chamei o meu amigo Delete pra zerar o Minecraft comigo. Mas o que ele não sabia é que assim que a gente derrotasse uma galinha, elas iriam dropar itens OPs. Depois a gente se equipou e fomos em direção ao D&D pra zerar o Minecraft. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei se você quer mais vídeos como esse, assina o canal. E se inscreve pra me ajudar a chegar a 500 mil inscritos. Falta muito pouco e esse mesmo aniversário eu ia ficar muito feliz se a gente conseguisse fazer isso. Aliás, espero que se divertam, bora pro vídeo. Beleza, Delete, tamo aqui no mapa e, bom, a gente vai ter que zerar o Minecraft da forma mais rápida possível que a gente conseguir. Você tá preparado? Mano, mas será Minecraft demora, eleger demora, vai como assim, rápido, mano? Tu vai aprender, Delete. Tá, Delete, seguinte, antes de começar, você vai pegar a madeira e tudo mais. Porém, eu abri o mapa aqui pra testar antes de começar as coisas contigo. Então, vamos puxar atrás de comida, porque senão eu tô ferrado, tá bom? Tá, mas peraí, vamos catar madeira então, fazer espada e pegar comida, é isso? É, pegar, é, fazer, é, normal, eu preciso de comida, mas também de pegar pedra e tudo mais, beleza? Faz o seguinte, ó, você vai fazer as ferramentas de pedra e eu vou literalmente atrás de comida, que você acha? Você acha que é uma coisa boa? Beleza, beleza, é melhor a gente separando, né, as tarefas, porque senão a gente fica fazendo umas coisas repetidas e não evolui rápido, não, velho. Verdade, deixa eu só usar a sua crafting table, cadê você? Tô aqui, você quer atrás de comida? Eu quero atrás de comida, tem? Quer saber? Delete, você fez a espada já? Aqui, ó, atrás da crafting table. Então, vem cá comigo, vamos economizar tempo, vamos trabalhar as coisas juntos. Você precisa de uma piqueira melhor, né? Eu vou pegar uma piqueira melhor pra você, calma aí. O que é isso? O que é isso, Alixê? Delete, seja muito bem-vindo ao Minecraft, mais as galinhas dropam itens off. Olha isso, velho. Um peitoral aí pra você, tomar uma pá. Bom, basicamente, o Delete, galera, que o Delete não sabe o que a gente nunca conta, então é o seguinte, Delete. Toda galinha que nós matar, pode dropar algum item que dropa em End Seed. Então, bom, só as galinhas. Então, vamos atrás de galinha, pegar os itens. E, ó, ali tem uma vila, Delete. Vamos aproveitar onde é aquela vila? Nice, vamos ver se não acha mais galinha. Verdade, e lá é bom que a gente pode achar comida. Agora você entendeu, porque eu falei que vai ser rápido pra zerar, né? Não, agora você já tá quase fudim, mas... Mano, muito roubado esse datapé aqui. Ele é muito bom. E, ó, a gente já tem um ouro pra fazer troca com Piglin. E a gente conseguiu os olhos do fim lá. Os olhos do fim, nossa, Enderpeu, né? Boa, 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 boa. Tem coisa aqui, ó. Tu pega os trigo, então? Aqui, pego, pego. Beleza, eu vou ver aqui se eu acho alguma galinha, né? Por que não? Queria matar as galinhas também, velho. Deixa uma pra mim. Vou deixar, vou deixar. Se eu achar, você mata. Eu vou dar uma olhada aqui na vila enquanto isso só. Ó, eu tô vendo uma galinha aqui, Delete. Cadê, cadê? Aqui, ó, aqui, ó. Me dropa os trigo e a galinha tá limba. Tem uma galinha, eu nem vi. Nossa, dropou a esmeralda da galinha, velho. Dropou? Será que ela vai dropar, Delete? Vai, mata ela. Pode matar? Chega aí, chega aí. Dropou bota, dropou diamante. Aí, ó. A gente precisa de madeira. Deixa eu fazer uma crafting table aqui, que eu vou fazer pão pra gente. Me dropa os trigo aí, Delete. Tem aqui, ó. Picareta. A gente dropou até a picareta. Caraca, já tem picareta com remenho de eficiência 3. A minha tem fortuna 3, LG. Tem? Toma aqui, ó. Cara, eu acho que se a gente matar umas duas, três galinhas, nós já consegue ir pro Nether. Pois é, cara. Você tá entendendo o poder do bagulho, né? Bom, vamos sair andando aqui. Vamos atrás de galinha. Ó, a gente precisa de no mínimo, Delete. Um pack de ouro pra se garantir. Vamos torcer pra gente pegar uma armadura completa. Ah, vamos ver o que vem, né? Tudo que vem é bom. Cara, então, ó. Eu acho assim. Eu acho que ficar parado em um canto só não é tão bom. Então, o negócio é a gente se locomover e tentar achar a galinha mesmo, velho. Verdade. Aqui, ó. Achei mais duas. Ó, você não tem bota, né? Eu tenho bota aqui, se você quiser, Delete. Tá bom? Eu tenho bota assim, eu tenho bota assim. Ó, só cuidado que como é os drops da End Seat que vem na galinha, tem muita chance de se pegar uma armadura com uma adição do ligamento ou algo do tipo. Então, não faz isso que você vai ter que perder o bagulho. Vem cá ver. Olha o burro que eu achei aqui, velho. Muito bizarro isso aqui. Eu tô aqui na vila ainda. Tô chegando. Tô chegando, Deletinho. Aqui, ó. Tô aqui. Fala aí. Olha isso aqui, que bizarro. O que que tu achou? Oxi! Não foi tu? Eu acho que não. Tava assim. Caraca, que da hora, velho. Água amaldiçoada. Vamos deixar ela aqui. Não vamos estragar ela, não. Vamos lá pra cá, porque eu acho que vai ter mais galinha, cara. Vamos lá, então. Só dar uma espadinha, velho. Tem espada, né? Tem, né? Tem. Toma aqui, eu tenho uma de terra pra você. Eu quero ter uma de diamante pra mim, só pra matar as galinhas fácil. Mas eu queria dropar uma melhor. Ó, ó, a galinha aqui, ó, Delet. É minha, é minha, é minha. Deixa eu ver. Dropei cabacete. Tô fudinho. Ó, eu tenho um bota aqui, se tu quiser. Já tenho, já tenho. Ah, você tem bota? Então, vamos dropar uma de terra pra você aqui. Ih, agora foi ruim. Ó, tem outra aqui, Delet. Peguei esmeralda. Você tem atafo diamante? Será que ele dropa arco lá no Dendy? Não, né? Eu nunca vi, eu acho, arco, velho. Cara, se não tiver arco, nós vai ter que ganhar o Minecraft sem arco. Não, dá pra não ganhar assim, velho. Dá pra não ganhar assim. Cara, Delet, eu acho que nunca na sua vida tu achou que poderia ser tão fácil tirar o Minecraft, né? Nossa, consegui já as botinhas. Ó, o capacete aqui, pega aí. Nice, valeu. É, e se precisar fazer alguma coisa, eu tenho 17 diamantes, tá bom? Beleza, velho. Pô, cara, ele perdeu essa com sorte, porque tá spawnando bastante galinha. Tem mapa que geralmente nem spawna, né? Aham. Mas então, ó, a gente já pode basicamente ir lá pegar blaze powder e underpill, entendeu? Só que, ó, tem mais 3 ouro aqui também. É, ó, eu tô com 37 ouro. Eu acho que o bagulho é a gente ir andando até achar um rio de lava. Cadê? Peraí, ó. Delet, vou fazer aqui um balde da água. LG, LG. Oi. Por que que tá cheio de item dropado ali? Morreu galinha e dropou. Olha ali. Ou é lobo, ou é a raposa. Tem raposa ali, ó. Raposa matou tudo pra gente. Meu Deus, velho. Caralho, aquela raposinha que passou aqui, ó. Cadê ela, Delet? Olha lá, ela pegou o negócio. Ela pegou o item. Se bem que esse item é dela, vai. Ela já matou a galinha pra gente. Ó, tô vendo mais duas ali, Delet. Vem cá. O que eu tava falando, Delet, é o seguinte. Como eu já tenho ferro, ó. A única coisa que eu fiz foi fazer um balde. E daí, com o balde, a gente vai poder fazer o portal do Nether, tá ligado? Se a gente achar um rio de lava. Também tem ferro aqui, viu? Você tem? Então, dá pra fazer um balde. Mas ela não precisa pegar o Besidia, velho. Menos mal. Pois é. E um bagulho que também dá pra dropar. Eu não tive sorte ainda e eu não sei se você teve. Mas se a gente tiver sorte. Joga umas bolas de diamante aqui fora, né? A gente pode conseguir sela e armadura pra cavalo. Daí a gente pode andar pelo mapa mais rápido. Ah, eu tenho armadura aqui. Só não tenho a sela. É, eu tô na mesma coisa aqui. Mas vamos andando em que uma hora a gente acha, né? Verdade. Ó, tem cavalo aqui também, mas só falta realmente a sela. Você achou cavalo? Achei. Hum... Então, vamos torcer pra achar galinha e conseguir pelo menos a sela, né? Aham. E sela não é tão difícil de achar em baú assim. Eu acho que a gente consegue. Vê, cadê as galinhas? Galinhas. Ah, e rio de lava também, Delete. Tudo bem, rio de lava? Avisa, é muito importante. Achei aqui, ó. Tem rio de lava aí? Tem. Beleza. Dá pra fazer o portal, hein? Verdade. Ó, Delete, faz o seguinte. Vai atrás de Gravel pra conseguir um fleet que eu faço o portal então, beleza? Beleza. E ó, gente, tá ficando de noite. Ó, Delete, olha o nível do que a gente tá. Tipo, eu sei que, tipo, você tá zerando, tá normal pra você tá gravando um vídeo. Mas, cara, tá ficando de noite a gente já tá indo pro Nether, cara. Fudimos. Verdade, velho. Achei Gravel. Acho Gravel. Ó, vê se consegue os bagulho aí então, hein? Ó, gente, fazer o portalzinho do Nether aqui. Faz tempo que eu não faço esse método. Eu tô um pouco inexperiente em ser pro player de Minecraft. Mas acho que vou conseguir. Aí, foi, foi. Só acender agora. Você conseguiu fazer aí? Sim. Já vamos pro Nether já? Já vamos. Tá aqui um diamante lava de oferenda até. Meu, nossa, onde a gente não nasceu? Cuidado. Meu Deus. Que lugar horrível pra nascer. É, eu não peguei bloco, né? Já que a gente não minerou. Então, as pontes tá nas suas mãos, Delete. Caraca, velho. Nós estamos num lugar muito ruim, velho. Não tem nem onde ir. Nossa, pior que o Nether veio ruim, gente. Ó, gente. Ativei uma função do Optifire que ele tira a névoa do jogo. Porque senão não dá pra enxergar. E no vídeo vai ficar bem ruim. Daí, pra nossa sorte, achamos uma fortaleza. Tá. Cadê você? Achamos. Pra outro lado. Vamos ficar aí. Vamos pegar uns blocos, então. O que a gente vai precisar? Eu vou pegar a Sol Sand também. Eu tenho uma pare de diamante com eficiência 4. Eu vou pegar a Sol Sand, Delete. Delete, tô fazendo a ponte aqui. Mas tem um guest chegando pra mim. Eu tô com medo, cara. Calma aí, calma aí. Eu ajudo você. Vem, vem cá, vem cá. Pode voltar, pode voltar. Nossa, eu acho que tá o Fortaleza, velho. Cachuela? Tá pra lá. Você faz a ponte? Você me protege? Tô tentando. Acertei! Boa! Cara, tá muito difícil matar os guests, Delete. Você sabe que eu consegui fazer a ponte aí? Tô. Cadê? Matei os dois. Tô indo até você, Delete. Meu Deus, tá muito longe em Fortaleza ainda. Pena é que nos baús não vem lá entrar, né? Cadê? E ó, Delete, tô vendo aqui ó. Eu já tenho ouro pra fazer trocar com o Hoglin ou é Piglin? Nunca lembro. Piglin, né? Piglin, eu acho. Piglin, tem esmeralda caso de villager. Tem o diamante caso falte alguma coisa. Delete, eu acho que vai dar bom, mano. A única coisa que a gente não tem é arco e flash. Mas na hora que a gente voltar, a gente pode matar uma aranha e pegar, né? É, velho. A gente troca com villager e pega flash. Cara, vai dar certo, vai dar certo. Como que vamos, LG? Bora. Esse aqui vai ser o mais rápido de todos. E galera, quem tá gostando do vídeo, quem gosta dos vídeos, vira no Minecraft. Deixa em gostei, que é muito importante. A gente passa no canal do Deletinho, que a gente faz vários vídeos juntos, né, Delet? Isso aí, mano. Me dá bloco, me dá bloco. Cara, eu tô com medo dos bichos ali que tacam fogo também. Meu Deus, o cara me acertou uma bola de fogo, velho. De lá? De lá? É, nessa hora tá fazendo falta mesmo o bagulho. Nossa, eu quase caí. Tô falando sério. Vai rápido, Deletinho, vai rápido. Tocou a bola, tocou a bola, tocou a bola. Boa, boa. Ele sumiu, ele sumiu. Vai, vai, vai. Caraca, mano. Que sorte, o bicho se expandou, mano. Bora, bora, bora. Arruma o Blaze. Ó, e tem que tomar cuidado, que como a gente esqueceu de fazer escudo, a gente pode pegar fogo e morrer, Deletinho. Tá. Não, mas acho que não morre, não. O fogo não morre, não. Acho que não, né? Verdade. Tem Brasley, hein? Tem Brasley, velho. Achei, achei. Tem um ali, ó, pra lá. Perfeito. Cara, tem um Enderman aqui, eu vou matar. Dropo Enderpearls. Peguei, peguei, Blaze. Tá, eu tô embaixo de você e tem três aqui, só a vida. Meu Deus, eu não tô vendo nada, Delet. Tá certo, tô com três varas. Gê, tô com três varas. Eu tô com uma, a gente precisa de seis, Delet. Tô com mais uma aqui, tô com mais uma aqui. Galera, pra quem não tá ligado, se você quebra os blocos aqui do chão, você aumenta a área de spawn do Blaze. Então assim você pode fazer nascer mais rápido. Pra quem joga Minecraft querendo zerar rapidão, esse joguinho é bando. Tô dando barulho de Enderman. Pior que eu também, cara. E eu matei um... Ah, tá ali embaixo ali, ó. Tá matando ele? Pegar ele aqui. Dropo, dropo, dropo. Dropo, boa. Quantos varas de Blaze você tem? Ah, tô com seis pod de Blaze. Se seis pod de Blaze, eu também. Vamos pegar só mais um pouco então. Dropo, dropo. Dropo, dropo. Delet. Vambora daqui. Agora a gente tem que achar aqueles Piglin lá, tá bom? Bora, bora. Mas não pode se perder, por causa que é muito bom a gente ter a coordenada do portal pra voltar. Ó, a gente vai reto por aqui, né? Só que é do outro lado lá, eu acho que nem vem. O quê? Os Piglin? Não, você quer voltar pra onde? Você quer ir embora pra casa? Eu quero achar Piglin. Eu quero achar Piglin. Mas aqui é o bioma de Areia das Almas, velho. Aqui não tem, né? O Basalt, né? É, ué. É, vamos voltar então pro nosso portal e vamos pegar algum caminho a partir de lá. Achei bioma vermelho, achei bioma vermelho. Me segue aqui, olha aí pra mim. Tá vendo? É você, tô. Tá, por aqui. Ele explica a gente já. Ó, faz o seguinte aqui, ó. Atrai eles pra esse buraco aqui. Boa. Você consegue sair daí? Consigo. Você tem ouro também? Tenho, quase tem poucos ouro ali. Dropa aí os ouro aqui dentro. Dropa aqui no buraco. Tá, enquanto eles vão fazendo as trocas ali pra gente, eu vou dar uma mandada aqui pelo bioma e ver se eu acho alguma coisa que dá pra gente comer, cara. Deletinha, eu achei dois bastiões, tu acredita? Nossa. Ó, peguei bastante madeirinha. Boa. Só pra gente ter bloco lá pra se locomover no end, se precisar de madeira e tal, que importante. Bom, vou dar uma mandada lá nos piglins, ver se eles já droparam o que a gente precisa. Droparam, droparam. Tô vendo no enderpearl, hein? Ó, ó, ó. Deixa eu jogar as coisas inúteis fora aqui e eu vou pular lá, Delet. Dropa ouro, Delet! Acabou meus ouro. Meu Deus! Quase morri. Tamo com seis enderpearl, vai faltar, Delet. Precisa de mais. Eu tenho dez ouro aqui, vou tacar lá. Bom, tem um pouco de enderman naquele bioma, quer tentar matar aproveitando? Aliás, você pegou aquela... você pegou madeira daquele bioma. Vê se dá pra fazer escudo. Peguei. Dá pra fazer, Delet? Dá? Faz um pra mim, então. Então vamos ali tentar matar os enderms, Delet. Ó, já tô vendo uma aqui, já vou matar. Dropei uma aqui do enderman que eu matei. Nós tem sete enderpearl, mano. Então pelo menos umas doze. Mais um enderman ali. Mata ele. Mais um outro aqui. Vai matando, vai matando. Delet, tô meio preso aqui, com pouca vida, Delet. Matei mais um e tropei enderpearl. Eu tô indo até de você, vou te salvar, vou te salvar. Meu Deus! Meu Deus! Não morre, não morre! Cadê o selo, gente? Não, não tô te achando, não tô te achando. A gente se havia descido, cara. Nossa, tava indo pro lugar procurando você. Eu achei que se havia descido aqui onde eu tô. Pai comou, pai. Sem comida. Pior que eu também tô sem comida, hein? Meu Deus, é um piglin fio diamante. A gente tem oito enderpearl. Você tem quantos aí, Delet? Tem duas, toma aqui. Dá ferro aí, tem ferro? Tem. Bom, ali tem um bioma vermelho. Se tu quiser ir no bioma vermelho, a gente tem tanta oportunidade de no bastião pegar item, que lá pode ter bloco de ouro, quanto a gente pode matar os porcão. É pior, eu acho que é uma boa a gente ir no bioma vermelho mesmo. Pega o motor de netherrack. Tá, eu tô pronto. Beleza, beleza também, hein? Cadê o selo, gente? Aqui, ó, aqui, ó. Trás, ó, Delet, a gente tem que descer ali naquele bioma. O que tu acha de a gente descer como enderpearl, cara? Só pra ser menos arriscada. Eu não consigo usar enderpearl. Eu tô com um coração de vida. Então, ó, a gente vai ter que dar risco de lá e eu vou ter que matar o bichão pra tu ter comida, então. Tá, eu tive uma ideia pra mim que eu posso fazer. Espera aí, espera aí, espera aí. Você tá com resistência ao fogo, Delet? Ah, não. Cara, eu tô com 40 segundos. Vê se tem poção aí no chão, que era pra ter poção no chão. Não, eu vou descer com o barco, vou descer com o barco. Eu pulei, eu pulei na lava. Não dá pra fazer barco com isso aqui, véi. Não? Não. Ligê, você vai ter que trazer comida pra mim. Vou, vou, vou trazer. Só não sei como eu vou matar o porcão, mas vou trazer. Ó, vou fazer o seguinte. Ligê, tem dois Enderms aqui. Eu vou fazer uma trap e vou trair esses dois Enderms. Vou pegar o Enderpeu aqui, então. Tá. O porcão caiu na lava sozinho, Delet? Nossa Senhora. Tô pegando o Enderpeu aqui, Ligê. Tô com um de vida pegando o Enderpeu. Tá. Tô matando o porcão. Uh, pegando o Enderpeu. Boa, Delet, boa. Peguei mais um Enderpeu, Ligê. Tô na bem da morte. Tô com um de vida aqui, velho. Um de vida, Ligê. Tô. Melhor você vir me trazer comida. Eu não tô com comida, eu não consegui. Ai, meu Deus. Fiquei com o meu coração de recuperar. Delet, é o seguinte. Ó, pega a Enderpeu que você tiver aí e vamos pra casa. Vamos. Vamos, vamos. Vamos embora. É perigoso a morrer aqui e perder tudo que nós temos. Eu tô com três coração e meio, cara. Tá começando a ficar mais riscado do que deveria ser. Eu tô com um coração, velho. Tem um outro Ender. Vamos embora, vamos embora. Você quer matar aquele outro Ender, mano? Não, não, não. Vamos embora. Pouca vida, velho. Tem que ir na frente que você tem mais vida. Aí o Piglin atrás de você. Deixa ele, deixa ele. Pega esse Enderpeu, Ligê. Pega esse Enderpeu. Vamos se encontrar aqui fora. Tá. Sai! Ele tá correndo atrás de mim, Delet. Tira o peixe desse lugar, pelo menos. Se a gente morrer, a gente volta aí. Não vou morrer. Não vou morrer, Delet. Não vou. Você pegou meu Enderpeu? Peguei. Só precisa arrumar comida e refazer teus itens aí que nós já conseguimos zerar o miner. Beleza. Pia, tô chegando no portal. Tô com dois corações e meio. E com muito medo. Boa, boa, boa. Vou tentar dormir aqui, velho. Meu Deus. Não. Não, não, não. Delete! Meio coração. Meu Deus, LG. Tô ficando com medo aqui, velho. Cara, eu comecei a pegar fogo e eu não sabia o que fazer. Eu lembrei que tinha uma poção de resistência ao fogo no inventário. Eu puxei ela só que era de tomar, não ia dar tempo. Eu abri o inventário de novo e tinha uma de arremessar. Nossa, caraca. Eu tô com fome e meio coração, Delet. Eu tô com fome e meio coração. Tá, Delet, seguinte. Tô no Overworld. Cadê você? Tô aqui naquela vila onde não estava. Tá, eu acho que eu lembro o caminho. Cara, eu não posso nem fazer parkour, Delet. Eu morro pra queda, cara. Não consigo mais correr. Tô quase um pack de pão. Boa. Quais são as suas coordenadas? Eu tô no menos 400, menos 600. Beleza. Cara, se não fosse esse porco que eu matei, eu ia ter perdido, porque uma aranha acabou de me atacar. Nossa. Opa, serve. Serve, LG. Aqui, 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 e aqui, aqui, acho que só. Cadê a comida? Deixa eu ver, deixa eu ver. Dropei pra você. Tá, você tá com as enderpeus aí, né? Tô com tudo. Deixa eu fazer aquelas enderpeus do fim. Eu até esqueci de fazer, Delet. Conseguiu? Consegui. Então, vamos tacar os oi do fim aqui mesmo, porque aqui é uma área aberta já, vai. Pra lá. Boa. Bom, nós tá 500 blocos da coordenada a 1000. Então, eu acho que a gente não tá tão longe do portal, Deletinho. Vambora então, velho. Vambora, vambora. Dá pra nós saber aquela montanha lá, ó. Cê acha? Vamos atravessar o lago e depois nós tenta. Fazer um barco pra nós. Tá, aí que eu preciso dar uma olhada aqui pra ver se achou uma galinha. Vamo, 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 vamo. Agora, tacar já, hein. É mais. Ó, mas tem que ir um pouquinho pro lado agora, percebeu? Aham. Como é que não quebra? Não quebrou. Taca aí, Delet, vai. Vamos ver. Ô, meu Deus, não é mais. Dá pra nós tacar aqui, LG. Vai, taca o zói, taca o zói. Ô, virou, hein. Ih, quebrou. Não tem problema não. Mas tá chegando perto, significa. Eu acho que é lá naquele bioma, hein. Minha vez, Delet. Caraca, velho. Opa, isso é bom, cara. Nossa, que é ótimo. É reto pra cá, significa, então. Tamo chegando. Quantos anorps tem aí? Eu tenho cinco. Tenho seis, cara. Você tem que torcer pra não estourar mais nenhuma, porque a gente vai ter que torcer pro portal já ter uma por padrão, senão já tá ferrado. Ah, mas eu acho que uma vai ter sim, velho. Tomara, tomara. Cara, acho que já vou tocar a outra, mano. Acho que não vai estar muito longe daqui o portal. Taca. Da que lado foi? Eita, foi pro lado, foi pro lado. Foi pra cá? Eu não tô vendo, eu não sei onde foi. Aqui, ó. Vamos embora. Tamo bem perto, vamos continuar. Peraí, tem uma caverna aqui, velho. Será que não é aqui que é a entrada não? Acho que não. Taca aí, taca aí, vai. Vai pra trás. Tamo muito perto. Dropo. Boa. Eu acho que é em cima dessas netherhacks aqui mesmo. Espera aí, Gê. Isso de areia. Areia? Vou tocar aqui já. Não, caça não, vai quebrar. Não quebrou, essa aqui não quebra. Isso de areia, vai atrás de areia. Vou fazer aquele bugzinho. Ah, tá. Achei, achei, achei. Entendeu? Peguei a areia, você tem composteiro aí? Tá, tava mandando mais pra cá, né? Então vamos fazer mais ou menos aqui, ó. É, vou mandar mais um pouquinho de bloco. Toma, Adelete. Galera, olha esse bug aqui. Esse aqui é bom pra quem não conhece, hein? Vai. É aqui, é aqui. Calma aí que eu vou achar até o portal logo, Adelete. Vem aí, vem então. Achei, achei. Boa, boa. Um pouco pra lá. Pra onde ali, gente? Pra cá. É bem pertinho, fica vendo. Não vamos nem gastar mais negócio, tá bom? Tá. Seu pressentimento tava certo, é bem aqui mesmo. Nossa, eu sabia, velho. Só que agora eu vou cavar pra baixo, daí eu boto água pra você pular, tá bom? Vou ouvir na água do riozinho que eu havia escutado. Tá, você taca composteiro aí com o bagulho de novo? Tô com bosta de madeira. Tá, faz outra. Vamos fazer o bug de novo. E Adelete, falta muito? Velho, não tá aparecendo nada pra mim. Pera aí, aparecendo sim. Calma aí. Era pra tá perto da gente. Cara, não tô achando, velho. Quer vir aqui, você vê? Bora então, deixa eu ir. Acho que é por causa do ângulo que a gente não consegue ver nada aqui. Não, mas tá tranquilo. Me liberta, me liberta. Ó, aqui já é Stronghold, então dá pra gente procurar a partida aqui. Ó, aqui tem uma escada, geralmente é nessas escadas aqui, não é? Ou não? Nossa. Cara, essa Stronghold aqui veio ferrada, né Pia? Achei, achei, achei! Aqui! Foi coisa de 10 blocos que eu quero ver pulado errado, né? Boa, boa, boa. Tem uma. Veio dois, meu Deus. Deu sortinho. Nice. Não sobrou nenhum pra você? Não, sobrou nenhum. Caraca. E as galinhas aqui? E as galinhas? Mas vai ser, né? Consegue. Consegue? Cara, na real, se tu tivesse um arco, eu tenho 46 flechas espectral. Você não tem coisa pra fazer um arco? Só falta a linha. Putz. Vamos dar uma mini olhada pra gente achar a aranha, vai. Dropou o arco, Delete! Dropou o arco com 7 de interabilidade. Toma, é teu. Nossa, cara. 7 flechas também, certinho pra você. São 7 flechas? Então vou ter que deixar as mais fáceis pra linha daqui. Tá bom. Delete, tem muito esqueleto aqui, vem cá. Dropou mais um, dropou mais um. Daí, 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 daí. Tô contigo, vai. Peraí, você não tem arco? Não, mas agora você é o homem do arco, então. Vai, Delete. Eu acho que já tá bom, vamo. Vamo, então. Vai, Delete! Bora! Estamos na parte final da batalha, a gente só tem que vencer o Ender Dragon. E cara, a gente gravou o vídeo rápido, então significa que a gente jogou bem, cara. É isso que eu acho. Eu acho que eu vou pegar um pouco de Enderpew, véi. Porque como a gente tá, sei lá, estamos com pouca coisa, que não achou muita galinha, a Enderpew já vai ajudar muito, véi. Tô contigo nessa. Porra, eu peguei uma e eu sou louco, já tô confiante. Ó, eu vou indo quebrando, aquelas lá que são mais difíceis, que estão com jaula em volta, beleza? Beleza. Tô com nove pão só, LG. Nove pão. Sério? Uhum. Quebrei uma. Tô matando muito ainda, mano, aqui, véi. Se eu assinar um pouco Enderpew, se eu for pra bastante. Tá, LG, eu vou tentar quebrar aqui os mais pequenos, que eu sei que tem sorte de primeira. Eu tô quebrando aqui os que tem jaula, véi. Tô dando na mão. Meu Deus, eu fiz um pulo muito arriscado, sem querer. Cuidado que ele tá aí. Duas atacadas, duas bolas destruídas. Boa, eu dei dois tapas e destruí dois. Agora é com você, Delete. Três bolas destruídas. Meu Deus, eu tô dando uma muito alta aqui, Delete. Quebrei uma aqui, Delete, quebrei mais uma aqui. E eu tô vendo mais uma que dá pra eu quebrar com a mão aqui. Pega de cima, essa aqui eu consigo, pega de cima. Pega de cima dele. Boa! Bora descer, Delete. Mano, só falta literalmente a gente destruir o dragão. Bom, se conhecem minhas táticas, ele tá descendo aqui, Delete. Eu vou começar a bater nele. Já tá indo, tá indo, Delete, tá indo. Ai, caraí. Não! Delete, ele me jogou pra cima. Na hora que eu fui fazer MLG, ele passou aonde ia fazer MLG. Ele me jogou de novo pra fora. Eu juro pra tu. Eu juro pela minha vida, Delete. Foi por dois blocos que ele não me derrubou no Void. Meu Deus, cara. Eu acertei o MLG ainda. Delete, já foi um terço da vida dele, cara. Não está conseguindo. Delete, ele está descendo de novo. Eu vou ficar aqui de novo pra atacar ele. Delete, a vida dele está chegando na metade. Estou buscando o barulho daqui, você vai ter de cima. Está na metade, está na metade. Estou conseguindo, estou conseguindo. Nossa, está atirando muito. Sim, ele não estava saindo. Eu bati o máximo que dava, Delete. Eu acho que mais uma vez dessa, a gente matei ele. Guia, você tem comida? Tenho dois pães aqui. Tá. Você pode inventar aquele outro pão ou você vai precisar? Posso dividir. Pode, então vai até você. Me ajuda a pegar Kendall. Piaza, disse que sobreviveu. Sobreviveu, LG. Jesus. Está aqui embaixo? Estou. Eu consegui tacar um derpeu e bater na porta dentro da ilha. Onde você está para me tacar? Estou te vendo. Aqui, para você comer esse pão, LG. Pode comer, pode comer, pode comer. Delete, eu vou resolver essa briga. Eu vou resolver esse pão. Estou confiante. Vai, por favor, por favor, por favor. Morre. Delete, vai aí. Vai aí, Delete. Foi. Foi. Meu Deus do céu. Foi num take só, sem corte, sem nada. Liso. Lindo, incrível, mano. Zeramos, Deletinho. Caraca, você matou sozinho, tá ligado? Que eu não fiz nada. Fiquei só pegar o derpeu e vai morrer. Tu quebrou os bagulhos e tu ajudou também, vai. Enfim, Delete. Parabéns para nós. Galera, o canal Delete está na descrição. Se inscreve no canal. Galera, deixa o like se você gostou desse vídeo. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Falou. Aloha.